Olá, classe! Olá, professor Tibúcio! É uma fórmula bem diferente e divertida. Com a direção do atual cineasta Fernando Meirelles, ele criou o grande seriado de maior sucesso da TV Cultura, Rá-Tim-Bum! Em contato com a energia solar, ele sofre uma mutação e se transforma num justiceiro Kamen Rider Black RX. Black Kamen Rider. A combinação dos poderes dos cinco protetores Terra, Fogo, Vento, Água e Coração faz surgir o super-herói Capitão Planeta. Nosso mundo está em perigo. Gaia, o espírito da Terra, não pode mais suportar a terrível destruição que infesta nosso planeta. Ela mandou cinco anéis mágicos para cinco jovens especiais. Os cinco poderes unidos formam o grande campeão da Terra, o Capitão Planeta. Capitão Planeta! Em 1985, estreava pela extinta TV Célsior o desenho mais futurístico que você de casa já viu. Os Jacksons. Capitão Planeta! Quatro adolescentes detetives investigam casos misteriosos em casas mal-assombradas e são ameaçados por fantasmas. Fred, Velma, Daphne, Salsicha e um cão chamado Scooby-Scooby-Doo. Scooby-Doo, where are you? Scooby-Doo, where are you? We need some help from you now. Yes, we can count on you. Scooby-Doo, I know we'll catch that villain. Criado por Monteiro do Bato, Emílio, Narizinho, Pedrinho, Dona Benta e sua turma, vivem contos e fábulas que vão além da imaginação. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo Sítio do Pica-Pau Amarelo Os bebês Tommy Chunky e os gêmeos Phil e Liu conversam entre si em uma linguagem que só eles entendem. É, mas eles entendem muito bem o que os adultos falam. São os anjinhos. Os anjinhos. Das revistas de mangá para as telinhas. Veja agora Yu-Gi-Oh! O ninja com superpoderes, este é o Jiraiya. Jiraiya, o incrível ninja. O desenho que está a maior tempo no ar na televisão. Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie mostram o dia a dia da família americana. Os Simpsons. Marge, Bart, Lisa e Maggie mostram o dia a dia. Vamos lá. Veja agora o Cavaleiro das Trevas em sua incansável luta contra o crime, Batman. É, um professor acrescenta um elemento, um ingrediente extra na composição, o elemento X. E assim nascem as meninas superpoderosas para combater o mal. E assim nascem as meninas. Uma pessoa de 10 anos de idade que acidentalmente libera as cartas mágicas. Só que ela tem uma missão, reunir todas essas cartas antes que se torne um transtorno para a cidade. Sakura Cardcaptors. Uma família macabra, estranha e bizarra, mas também muito divertida. A família Adams. Cara, beleza. Porém não tenha medo, aqui tem um segredo. É tudo um brinquedo, os Adams vem aí. E todos bem contentes, cantam alegremente, divertem muita gente, os Adams vem aí. Recheado com as músicas da época, Kevin Arnold vive sua adolescência em meados dos anos 60. Porque ele vive seus anos incríveis. Recheado com as músicas da época. O Intervenção Web fica por aqui, mas antes, dá só uma olhada no que temos para a semana que vem. Há 5 horas de começar a guerra, era uma cidade fantasma. Não tinha ninguém na rua. Suborno. Para conseguir quarto em hotel, a gente precisava subornar. A cair aqui no meio, eu vi as pessoas todas com medo. A pior das possibilidades era ser ferido. Até que começou a guerra e virou caos. E ficamos por aqui, voltamos na semana que vem aqui pelo YouTube e também pelo Vimeo. Tchau!